E já te devo uma rosa, te chamei pra bailar Você está me perguntando o que que vai dançar É uma dança da Argentina, qual o pão e que o vai te dão Moleque do céu lançando agora o tango, qual o tamborzão vai embora Pro lado direito vai, agora dá uma rodadinha Esprega só a perna na minha e vem bailar, sapatinha